Fala aí meus amigos Miners, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e bom galera, hoje estou aqui em mais um episódio para vocês da nossa série da Criative Squad Isso mesmo garotinho, essa série aqui que tá saindo muito no canal mano, essa série aqui que tá insana, a gente só tá fazendo projeto top E como vocês estão vendo, hoje eu tô aqui no meu fusquinha azul cara, na verdade esse daqui é o fusquinha azul do Tonegon, mas tudo bem né Mano, hoje eu decidi começar o vídeo aqui nesse fusquinha porque eu achei muito top e também porque como vocês estão vendo, tá chovendo né mano Então eu não queria tomar chuva, eu não queria me molhar e pegar algum resfriado né mano, então eu decidi vir aqui pro carro pra não ficar doente Ih, parou de chover mano, nice, agora eu posso sair do meu carro, só que eu tenho que partir pro Vandaisu, senão eu não consigo sair Nice rapaziada, conseguimos sair do fusca, parou de chover, agora o dia tá bonito pra gente continuar o vídeo, nice demais Então olha só mano, já que o dia tá bonito e a gente vai continuar esse vídeo, mano se você tá gostando da série, não esquece de nos fortalecer Mano, deixa o like aí embaixo no vídeo, também se inscreve no canal e ó, eu já quero lançar uma meta no começo desse vídeo É o seguinte rapaziada, olha que bem pra minha cara mano, ó, se a gente bater 5 mil inscritos até o final desse mês Eu vou fazer uma semana com vídeos todos os dias, sem falhar rapaziada Então ó, se você quer uma semana com vídeos todos os dias, me ajuda a chegar a marca de 5 mil inscritos até o final desse mês Eu confio em vocês rapaziada, vambora Outra coisa, valeu Amy Gamer por fazer essa skin aqui pra mim, a skin de príncipe é nóis Ô rapaziada, fazia tempo que eu não vinha aqui no centro, não via as paradas que estavam acontecendo Inclusive eu não vi nem o meu caminhão aqui do Burger King, que na verdade é do Ligons né mano O que? A gente já vendeu aqui uns 4 packs cara, que doideira meu parceiro Caraca, tá muito boa a nossa loja rapaziada Depois eu vou repartir direitinho aquele dinheiro ali comigo e com o Ligons Inclusive até vendeu algumas coisas aqui nessa loja cara Essa loja aqui tá antiga, depois eu posso até tirar os baús Só que por enquanto ela ainda vende os couros né, então não vou tirar Mas vamos ver aqui por esse lado do centro mano, porque faz tempo que eu não vejo aqui cara Será que tem alguma coisa nova? Se a gente vai chegando aqui perto da minha casa, tem esse acholote gigante aqui cara Que que é isso mano? Eu não tinha visto isso daqui cara, que que é isso do lado da minha casa? Acholote rosa por um diamante Rodolfo funcionário do mês Mano, é uma loja de acholote isso aqui cara, que da hora Comentem aí pra mim quem que fez essa loja, porque eu não tenho ideia cara E é isso mano, chegando aqui na nossa casa, eu tenho uma notícia não muito boa pra dar pra vocês mano Ela é um pouco triste Porque o nosso antigo zumbi mano, o George's Ney Jubiscraldo morreu Esse não é o nome dele tá rapaziada, só tô zoando Mas mano, ele morreu infelizmente e eu já consegui outro, então tá tranquilo Comentei algum nome aí pra ele mano, porque ele vai tá ficando aqui no barco Espero que ele não morra E pra quem tá perguntando aí mano, ele morreu pra minha armadura de espinhos cara Nossa, muito triste na moral É porque tipo assim, a gente passa aqui do lado e as vezes ele dá um tapa né E quando eu tô com a minha armadura cara, ele toma dano também Então foi muito triste, eu não sabia que ele tava miado cara E outra coisa, como vocês tão vendo aqui, entrou um Enderman no barco junto Agora tá melhor ainda cara, tem dois mobs aqui, muito top E o bom é que esse Enderman tá segurando um bloco também Então ele não vai desespawnar mano, que top meu parceiro Deixa eu guardar isso aqui mano, essas paradas, esses minérios aqui que a gente recebeu E vamos ver o que é esse baú aqui cara, porque tipo assim, eu entrei aqui na minha casa e dei de cara com esse baú Vamos ver isso aqui, Caduchin, passe no McDonald's do Caduchin McDonald's maior que BK Mano, o que que o Caduchin tá achando cara? Ele tá achando mesmo que vai passar a perna na minha loja com a do Legons cara Mano, o Cadu, mano, o Cadu tá muito enganado rapaziada Ele tá achando que o McDonald's é melhor que o nosso Burger King mano Esse foi o maior erro da vida dele rapaziada Eu tenho certeza que o nosso Burger King vai estralar cara, na moral Mas né, de qualquer jeito, vamos dar uma passadinha lá no McDonald's dele Porque a gente vai dar uma olhadinha lá né cara Ó gente, vamos chegando aqui na loja dele então E vamos ver o que que tem aqui Ah velho, ele tá vendendo os hambúrgueres, entendi Então aqui a gente pega o pão e o bacon Ah cara, faz sentido Mas caraca, um hambúrguer por um diamante? Meu Deus, tá doido cara Cadu tá careiro demais mano, o Burger King tá mais barato hein rapaziada Eita, dei de cara aqui com a loja da Apple cara? Que que é isso? Que que tá vendendo essa loja? Deixa eu dar uma olhada A Ilan Pro Max 12 Cor branca, dois diamantes Mano, A Ilan velho Que? A Ilan velho, o nome do bagulho, não acredito Teia Pro Max Mini, um diamante La Booker Pro, dois diamantes La Pede, oitava geração, cor preta, dois diamantes Mano, que que é isso velho? Servidor tá cada vez mais maluco E bom rapaziada, como vocês já viram aí no título Hoje nós vamos fazer a masmorra do nosso mago O lugar onde ele vai viver né mano O nosso mago que vende o item do criativo Um dos itens mais poderosos aqui velho Não que seja o item mais poderoso Mas é um dos itens mais raros né cara Como vocês puderam ver no último episódio A gente conseguiu aqui esse frasco de experiência E é um item muito raro né mano Um item que só é possível conseguir no criativo Mas a gente conseguiu aqui com o nosso mago Inclusive eu tava vendo os comentários do último vídeo E eu vi que vocês comentaram um nome aqui pro nosso mago E cara eu gostei muito, muito mesmo da ideia do LD Pro 148 Ele falou pra gente dar o nome do villager de Dumbledore Que é o mago do Harry Potter cara Pra quem já assistiu o Harry Potter tá ligado que tem lá o Dumbledore né Aquele velhinho E ele é um mago cara Eu achei genial a ideia Eu achei muito criativo inclusive Muito obrigado aí pela ideia cara Na moral gostei demais E esse vai ser o nome do nosso mago Do nosso villager Então galera Deixa eu pegar aqui umas esmeraldas Deixa eu ver aqui Eu acho que só esmeralda mesmo né mano Pra comprar name tag Porque pra quem não sabe O Legons tá mexendo com os villagers bibliotecários E esses villagers vendem pra gente a name tag né cara Então deixa eu vir aqui na farm de villagers do Muka Se eu não me engano ele tá estocando os villagers dele aqui Vamos ver se eles já tão vendendo aqui name tag cara Nossa eles ainda não tão véi Vixe galera Então eu acho que vai ser muito mais difícil da gente conseguir com o villager Porque a gente vai ter que gastar muita esmeralda pra upar eles cara E pegar essa name tag tá ligado Mas eu tenho uma saída Eu tenho uma saída ó Eu tenho aqui minha vara de pesca E eu tive uma ideia Pra lá tem um lago Um mar né velho Eu acho Eu já vou lá com essa vara de pesca Ela já tá aqui também ó Com sorte do mar 3 e isca 3 Então eu acredito que não seja tão difícil Pra gente conseguir uma name tag Então já que eu tô nervoso Deixa eu me sentar aqui Deixa eu pescar né mano Porque quem tá nervoso vai pescar E é isso Vamos ficar aqui por um tempo E vamos ver se vem alguma coisa de bom E é isso gente Consegui aqui uma name tag mano E agora a gente vai poder nomear o nosso villager Cara foi difícil de conseguir name tag Mas tá aqui né Name tag nunca é uma tarefa fácil Então olha só Dumbledore Eu acho que tá certo né mano Então vamos pegar aqui o nome do nosso querido villager E olha só Agora ele é o nosso Dumbledore Que da hora cara Gostei demais Inclusive deixa eu guardar esses itens aqui né mano Essas tranqueiras de pesca Porque meu amigo A gente conseguiu muita coisa cara Inclusive esse livro encantado aqui Com eficiência 4 e lealdade 3 cara Que top Vai ser importante pro futuro hein Mas gente Antes da gente fazer o nosso projeto do vídeo de hoje Eu quero fazer uma paradinha O Marque Inscrito aqui do canal Comentou no vídeo da casa Pra gente colocar uns alçapões no chão Ele falou que ficaria da hora Se eu mesclasse aqui no chão Colocando alguns alçapões E realmente cara Fica muito da hora Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Olha como fica massa cara Parece que tem outro tipo de madeira aqui Ou melhor Parece que tem né Uns pregos aqui na nossa madeira E fica muito top Então vou dar uma mescladinha aqui na nossa casa Com esse alçapão E eu já volto aqui com vocês Pronto Já deu uma mesclada aqui no nosso chão E olha que ar diferente Que já deu aqui pro nosso ambiente Mano Eu gostei muito Muito obrigado aí Marque pela ideia Cara Eu realmente gostei demais E gente Acho que agora a gente já pode dar início Ao projeto do vídeo de hoje Que a gente vai fazer a torre do mago Ó pessoal Pra gente fazer essa torre do nosso mago Nosso Dumbledore A gente vai precisar de muita ardósia Eu acredito que eu tenho aqui bastante né mano Das minhas minerações Caraca Eu tenho muita mesmo Eita Feu Feu Cariocou O seu item Ok Caraca Velho A gente tem muita ardósia mesmo Ainda bem que a gente tem bastante Porque a gente vai precisar viu Calma Não tanto assim também Outro material que a gente vai usar bastante Vai ser a calcita E o bloco de quartzo liso Cara Nossa A gente tem bastante até O louco aqui tem mais mano Nossa Vai dar tranquilo Só que como vocês estão vendo Meu inventário já tá cheio né velho Já vou ter que craftar um baúzinho Levar pro local da nossa torre Porque assim a gente já deixa os materiais certinhos Separados Eu acho que eu vou tá fazendo a torre aqui ó Mano aqui acho que vai ser um lugar top Então deixa eu colocar o baúzinho aqui na frente Colocar os materiais aqui dentro Também vamos usar alguns detalhes de madeira de pinheiro Então já peguei aqui um pouco E no mais acho que é isso gente Então fiquem aí com a timelapse E no mais acho que é isso gente E foi gente Acabei aqui nossa construção Mas antes de eu mostrar ela pra vocês Já quero contar com o apoio aí de vocês aí embaixo Mano se você tá gostando da série Já deixa seu like aí embaixo Também não esquece de se inscrever aí no canal De ativar o sininho Compartilha esse vídeo pra um amigo seu Que já vai tá me fortalecendo muito E vai nos ajudar a chegar a meta de 5 mil inscritos Até o final desse mês Mas então Eu vos apresento A nossa mais nova construção A masmorra do mago Exatamente mano Essa daqui é a nossa mais nova torre do mago Aqui vai ser onde o nosso villager mago vai morar O nosso Dumbledore Então mano Olha que top que ficou essa torre Eu achei que ela combinou muito aqui Tá ligado? Vai dar um ar a mais E vai ficar com mais coisas aqui por perto Mano Eu pretendo construir mais pra cá Também E preencher todo esse lugar aqui De construções Nesse estilo Mano ainda sobrou muito item mesmo Se liga nisso Nesse meio tempo Eu também comprei duas name tags com o Ligons Então foi muito bom mesmo Mas agora sem mais muita enrolação A gente vai ter que levar o mago O Dumbledore lá pra casa dele Bom Deixa eu ver se eu tenho barquitos aqui Puts cara Eu não tenho nenhum Vou ter que craftar aqui um barquitos Nice demais Craftado Então agora a gente vem aqui E entra aí Dumbledore Entra no barco Nice velho Nosso garotinho aqui O Dumbledore entrou no barco Vamos sair aqui Mano Minha casa já tá sem porta O que aconteceu aqui? Tiraram a porta da minha casa? Oh yeah Tamo chegando aqui na nossa torre O que eu vou tentar fazer agora É pescar o villager Pra trazer ele aqui pra cima Venha villager Nice velho Deu de primeira aqui GG demais E agora eu já consigo trazer o menino aqui pra dentro Ó rapaziada Por enquanto eu acho que Não vai ter um jeito muito prático Da gente entrar aqui Tá ligado? Até porque não pode ser porta Senão o nosso villager foge Mas acho que é isso né velho Ele tá morando aqui Se ele quiser subir ele sobe Se ele quiser descer ele desce Só tá faltando uma coisa muito importante Que é aqui o nosso chão né mano Senão ele vai vir aqui E vai morrer de queda Ah beleza Tá tudo iluminado Mas não tá tudo certinho Só deixa eu trazer aqui pro villager A caminha dele né cara Mano acho que eu vou deixar aqui embaixo mesmo Pra não ter muito risco da gente Fazer ele vender mais caro as paradas Mas é mais ou menos isso Rapaziada Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu já falei mano Deixa o like aí embaixo Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Também mano não se esqueça De que o nosso servidor É patrocinado pela Enxada Host Se você quer um servidor top Pra jogar com seus amigos Use o cupom CESQUAD Na hora da sua compra Pra você ganhar 10% de desconto E é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau